Você é perigosa 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 Eu vou fazer você ficar louco Fico 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 fritu Sou bonita e gostosa, sempre você é o que meu irmão quer que eu cheguei na perna De pele macia, te dar um garoto até eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de flor e eu posso te ver Nos tempestados eu faço você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco Dentro de mim, muito louco, dentro de mim Eu vou fazer você ficar louco, muito louco